Olá, bom dia! Começam hoje as campanhas de vacinação contra a gripe e contra o sarampo. Estudantes já podem pedir isenção da taxa de inscrição no Enem. Defesa Civil reconhece situação de emergência em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Cidade é uma das mais afetadas pelas fortes chuvas no Estado. Segunda-feira, 4 de abril de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde dá início hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia, Luciana, bom dia a todos. Nessa primeira etapa da campanha, que vai até o dia 2 de maio, serão vacinados os idosos com mais de 60 anos e também os trabalhadores de saúde. Em uma segunda etapa, que vai de 3 de maio a 3 de junho, começará a imunização de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidade, também com deficiência, entre outros grupos prioritários. No caso das crianças, desse público-alvo, é importante dizer que aquelas que vão tomar a vacina contra a influência pela primeira vez, devem tomar uma segunda dose 30 dias depois. E para esta campanha, foram distribuídas cerca de 80 milhões de vacinas contra a gripe influenza. A meta é imunizar 76 milhões de pessoas desses grupos prioritários. O Ministério da Saúde, com isso, espera reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde pública, já que a vacina previne as complicações da gripe. O secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros, fez uma convocação para que a população vá aos postos e tomem a vacina. Vamos ver. Nessa campanha aqui agora da vacinação da influência, não temos apenas o grupo etário infantil. Temos também o grupo etário dos adultos e também dos trabalhadores de saúde. Portanto, você que faz parte do grupo etário convocado pelo Ministério da Saúde, vá ao posto de vacinação e tome a sua vacina. Lembrando sempre que vacinar é um ato de amor. E hoje também começa a campanha nacional contra o sarampo. Primeiro vão ser vacinados os profissionais de saúde. A partir de 3 de maio, será a vez de crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. Thaís é mãe da Carolina, de 3 anos, e do Leonardo, de 7 anos. E mantém a vacinação deles em dia. Agora vai levar Carolina para tomar a dose de reforço contra o sarampo. Agora que tem a campanha de sarampo, com certeza levaria Carolina para vacinar. Ela que nasceu prematura, então a gente teve sempre um cuidado em manter a vacinação dela em dia. A campanha nacional contra o sarampo começa em 4 de abril. Primeiro serão atendidos os profissionais da saúde. A partir de 3 de maio, os pais ou responsáveis de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos deverão levar os pequenos a um posto de saúde para atualizar a caderneta. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% do público-alvo infantil, formado por quase 13 milhões de crianças. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, que passa de pessoa para pessoa a partir de gotículas de saliva. Os sintomas iniciais são parecidos com os da gripe, com febre alta, coriza, tosse e conjuntivite. Depois de 3 dias, aparecem manchinhas vermelhas pelo corpo. Pessoas de qualquer idade podem ter a doença, mas ela é mais comum na infância e pode se tornar uma doença grave em crianças com menos de 2 anos. O sarampo é uma doença que complica muito e o maior risco dele estar nessas complicações. 1 em cada 20 crianças pode ter pelo menino e essa é a causa maior de mortalidade, pelo sarampo. 1 em cada 10 crianças pode ter o titimédio agudo, que pode levar à sua doença. A doença pode ser prevenida com a vacina. É fundamental, você que é pai, mãe, responsável, que procure entender e verificar no posto de saúde qual é a faixa etária para essas vacinas e leve seu filho para vacinar. Porque você, ao fazer isso, você está contribuindo para a saúde pública brasileira, para a erradicação de doenças e com isso, você está mostrando um ato de amor e de cuidado para com seu filho. O governo federal reconheceu a situação de emergência em Angra dos Reis, uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro. Com isso, o município pode pedir recursos para ações de resposta e restabelecimento de serviços essenciais, além de reconstrução das áreas atingidas. E as Forças Armadas também apoiam as ações no estado do Rio de Janeiro com envio de aeronaves e transporte de equipes de resgate. A Polícia Rodoviária Federal pede que motoristas não acessem a BR-101 na região da Costa Verde, no litoral sul do estado, onde há diversos pontos obstruídos. Segundo os bombeiros, pelo menos 16 pessoas morreram e 7 estão desaparecidas no estado. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião por videoconferência com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Hoje, o presidente vai à cidade do Rio, onde irá assistir um evento no Cristo Redentor, acordo para ordenamento público do Parque Nacional da Tijuca e regularização fundiária das comunidades da Maré e do Parque Alegria. Cerca de 1.400 militares foram promovidos ao posto de segundo sargento do quadro especial da aeronáutica. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado criou o novo cargo a exemplo do que já existe no Exército e na Marinha. O presidente Bolsonaro participou da cerimônia aqui em Brasília e disse que o decreto foi um ato de dever e justiça. Vocês fazem parte de uma corrente, um grande elo, que existe entre a força, entre os oficiais e a ponta final da linha, os soldados. Então vocês são importantes para nós, prestam mais vários serviços à Força Aérea Brasileira e quem ganha com isso? Somos todos nós brasileiros. Um acordo entre a Polícia Rodoviária Federal e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEA GESP, prevê a instalação de câmeras de segurança na central de abastecimento. Os equipamentos têm capacidade de reconhecer as placas dos veículos e vão aumentar a segurança no local. Na maior central de abastecimento da América Latina, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEA GESP, o movimento é grande. Em média, circulam todos os dias 50 mil pessoas e cerca de 12 mil veículos por aqui. E para aumentar a segurança, a CEA GESP fechou um acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Serão instaladas câmeras inteligentes nas oito portarias de acesso ao entreposto. Os equipamentos usam tecnologias de reconhecimento automático em placas de veículos. As câmeras que vão ser colocadas pela PRF vai ter a capacidade de fazer leituras de placa, identificar veículos que tenham queixa de furto, roubo ou qualquer outra situação. Vai melhorar também a parte de questões relacionadas a tráfico de drogas, que hoje é uma realidade também. Muitas vezes o caminhão acaba transportando produtos ilícitos. Então, vamos estar fazendo uma prevenção também. Esse estreitamento, esse contato mais próximo com a Polícia Rodoviária, ela vai procurar entender melhor como é que está acontecendo o transporte de verdura, conversar mais com os permissionários e com os caminhoneiros e ver de que maneira que nós podemos, de alguma forma, viabilizar dentro dos nossos trabalhos, ajudar para que seja um transporte mais seguro. O comércio exterior do Brasil atingiu saldo positivo superior a 11 bilhões de dólares no primeiro trimestre. E em março, a balança comercial também ficou positiva. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira, do primeiro trimestre de 2022. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que nós vamos compartilhar agora. O que nós obtivemos, então, no mês de março apenas? No mês de março, nós tivemos exportações na ordem de 29,1 bilhões de dólares, contra importações em torno de 21,7 bilhões de dólares, perfazendo, portanto, um superávit apenas neste mês de 7,4 bilhões de dólares para o Brasil. Já no trimestre, a situação é um pouco diferente. O que nós temos, então? Temos exportações de 71,7 bilhões de dólares contra importações de cerca de 60,4 bilhões de dólares, perfazendo, dessa forma, um superávit de 11,3 bilhões de dólares para o Brasil. Se nós anualizarmos esse dado, ou seja, fizermos uma projeção para o ano todo, nós teremos um superávit, então, e de alguma coisa em torno de 44 a 50 bilhões de dólares, muito próximo do que foi obtido no ano passado. Quais os fatores que contribuíram para esse resultado? Em primeiro lugar, o preço das commodities, especialmente aquelas commodities agrícolas, cujo resultado foi em torno de 36% maior do que o do ano passado, e também as exportações de petróleo, que se tornam cada vez mais importantes nas exportações brasileiras, uma vez que o barril do petróleo teve um aumento considerável, chegou a 140 dólares e agora está oscilando entre 100 e 120 dólares o barril. Essas são as informações que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco, que tenha um ótimo dia. E atenção estudantes, começa hoje o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem de 2022. Podem fazer o pedido a estudantes da rede pública que estejam no último ano do ensino médio, os que cursaram todo o ensino médio como bolsistas e os de baixa renda inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os candidatos têm até 15 de abril para fazer as solicitações. O resultado vai sair em 22 de abril. Mais informações na internet na página do participante. Um ensino de qualidade com recursos específicos pode ser o diferencial na vida de um estudante autista. Com programas como Escola Acessível e o Incluir, o Ministério da Educação procura garantir o acesso pleno dessas pessoas a uma educação inclusiva. Com um histórico de reprovação e dificuldades no aprendizado, o Eliseu descobriu aos 12 anos que tinha autismo. Mas com a ajuda do irmão e de professores, aos 19 passou em primeiro lugar no curso de medicina na Universidade Federal de Goiás. Estou bastante ansioso, me preparando aqui. Estou até lendo um livro de medicina já para tentar me preparar. Criada em 2012, a Lei do Autismo foi um grande avanço na luta pela inclusão escolar de crianças e jovens com o transtorno do espectro autista. Ela instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o Transtorno e garante o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Aqui no Brasil, programas como o Escola Acessível, o Incluir e o Sala de Recursos do Ministério da Educação buscam promover um ensino inclusivo por meio de aporte financeiro para equipar as escolas e garantir recursos didáticos e pedagógicos. Nós temos um programa de formação de professores, nós temos programas para recursos de acessibilidade na escola e nós temos também os profissionais de apoio à educação especial. De 2020 até agora, o Ministério da Educação ofereceu mais de 20 mil vagas para a formação de professores do ensino especial e pretende disponibilizar mais 20 mil só neste ano. A partir de junho, serão lançados 15 cursos na plataforma Avamec, entre eles um específico para docentes que trabalham com alunos autistas. A Kelly, que é mãe e escritora, autora do livro Mágicas de Mãe para Entender o Autismo, alerta que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de garantir o acesso adequado à educação das crianças com o transtorno. O meu filho só recebeu o diagnóstico quando ele já tinha mais de 4 anos, justamente por esses dois pontos, por uma visão equivocada que eu tinha sobre o autismo e por acreditar que cada criança tem o seu tempo. Já o futuro médico deixa um recado de autoconfiança para todos aqueles que têm o transtorno. Vocês podem, só basta acreditar, se esforçar e seguir em frente. A gente fica por aqui, para você uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.